E aí gente, então mais um vídeo nesse canal e o que acontece, eu não tenho vídeo pronto, então vai ser um vídeo bem qualidade pra vocês, mas eu vou fazer um cachorro quente pra vocês, super delícia, eu não sei fazer cachorro quente, mas a gente vai tentar, eu não sei, eu não sei, vocês vão me ensinar, tu vai ter que me dizer o que fazer, eu não sei o que que eu vou, não, eu sei fazer a maionese do cachorro quente, é a melhor parte, então é isso, já deixa seu like se vocês querem mais eu na cozinha, e é isso, vamos! Vamos separar tudo que a gente vai usar, ah não, é só fazer, é só fazer, é só fazer, se isso for, deixar organizadinho pro vídeo e sujar a louça, a gente não vai pegar, não, suja a louça, ah tá, é que amanhã você vai colocar o cozinhão, vai separar em potinho as coisas, muita mão sujar tanta louça, só não suja em louça, suja no mínimo, depois vai ter que lavar, Mas eu vou ensinar pra vocês a maior maionese da vida, que é a maionese que a minha mãe ensinou, caseira, delícia, é aquelas de x, que geralmente tem aquela coisinha verdinha, delícia, Como é a receita da maionese? Você vai colocar o louco inteiro, tira pra ver se não tá estragado, vai colocar uma gema, foi, a gente vai colocar esse negócio verde, não tá lá vendo? Dinamô chegou a encostar logo, aí, agora eu vou colocar, vai adicionando óleo pelo negocinho aqui até ela regrossar, até Deus quiser, E vão cortar as calabrenhas que vai vir um pouco muito bonito, O tamanho que tu vai cortar, depende de ti, eu não sei, vai ser assim, Eu vou experimentar, se eu vou comer cru, tá gente, isso aqui vai fritando enquanto eu vou cortando a cebola, vou botar um pouquinho de azeite, Se tu for mais prático, né, mas a minha dina não é prática, então, tu pode pegar o molho pronto, Mas a gente vai incrementar as receitas fazendo o molho em casa, Tá, vou bater a cebola, ai meu olho, mas já... Eu acho que tá bom, e é isso? Pra voltar a sair fogo, pra ver, mas é que eu não esquece, E vamos cortar o tomate Gente, agora que eu peguei os tomates, eu vou colocar dentro do negócio Também Ai, não tá pegando Legal, ai vocês sabem colocar na panela, não precisa filmar Foi Agora eu vou deixar aqui Enquanto isso, enquanto ele fica ali, eu vou lavando a louça, tu também faz isso, tá bom? E é isso, eu volto quando isso aqui estiver um pouco melhor Ok, se passou, acho que o que, uns 15 minutos? Não sei se deu isso... Não? Tá, acho que não deu 15 minutos, mas eu tô... Olha que bonitinho isso aqui Masterchef chora Olha Eu não sei, ele ficou amarelo, mas eu acho que é porque eu dei uma leve queimada na calabresa Nesta região a gente pode notar, né? Então... Tá vendo? É isso que acontece, ele ficou meio amarelado Não parece muito bom Mas daí a gente vai colocar um pouquinho de extrato de tomate pra ver se resolve Beleza, vamos lá Esse extrato de tomate não é bom, então a menina vou trocar apenas Não sei, eu não entendi Por favor, me explique nos comentários porque isso aqui ficou amarelo Tipo, queimado deveria ficar então marrom, não amarelo, mas tudo bem Faz assim, ó Faz assim, ó Olha Olha, deixa eu mais beber mais um pouquinho Se tu grata, podia colocar milho aqui dentro, só que eu não lembro se meu irmão come milho Porque, tudo bem, né? Então vai ser separado milho mesmo Gente É, né? É aceito, né? Gente, vou coisear o milho, eu vou tentar Cortar isso aqui, ele tá com um barulhinho bem legal Eu vou tentar, não sei, então Eu sei quem tu apoia Ô, Daniel, já tá quase pronto, ó Tá, gente, eu venci na vida que eu consegui coisear isso aqui Não dá pra não cortar na lata É que eu cortei, tá saindo sangue Ai, meu Deus Já passou Ah, desgrava, mas cortou em dois ainda Dois Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô no hospital Mentira Não dá pra fazer corona Não faça isso em casa, crianças Peço a ajuda dos seus pais Por favor Ou de quem estiver contigo Ai, já tá pronto, né? Tá, vou desligar o fogo E é isso, agora Bora montar nosso Cachorroquinho Eu triturei a cebola Se tu não comer Eu triturei Tu não vai comer? Tu não vai comer? Não, não Tu não vai comer nada? Não, não Bonita Cara, olha meu dedo Olha isso aqui O YouTube ainda vai censurar meu vídeo porque eu mostrei sangue Olha isso aqui Que louco Ô, tu podia fazer uma coisa aqui, né? Meu dedo tá pediado, né? Ah, vai pegar uma dente lá em cima Tem uma dente? Vou comer esse aqui Não fica grandão ali? Não Não sobra Vai comer três desse igual um daquela Não, não Não, não Não tem um doimento Tem que abrir todo ele Ou pode fechar para metade assim? Pode ser assim Tirei um minuto para caber mais Ah, mas esse é misericórdia do outro lado Calma Relaxa, hein? Ou, tem muita mãe não Como botar para fora Ai, o principal do negócio De novo Meu amor Sério, deixa pra mim Daí hora que tá falha É a frutina? Não é Concordo E é isso, gente. Agora bora comer, entendeu? O meu irmão não vai comer meu cachorro quente. Tá vendo? É uma pena. É uma pena, né? Sobra mais pra nós. E é isso. Agora eu vou comer e é isso. Não vou gravar. Depois eu falo se ficou bom ou não. E ficou muito bom. Eu, a Dinda e o Davis podemos comprovar, né? Tu concorda, Dinda? Tu concorda, Davis? O Davis já tá no terceiro cacetinho. Terceiro cacetinho já. Não dou, não. Qual o que? Vai ser doce. Ai, qual o nome de ser, então? Tá, eu tô comendo cacetinho. Tem menos que você não vê isso aqui. Olha, foi tanta coisa pior. Tem um verdinho ali no meio. Pra salvar. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que enrolar isso aqui pra ter mais de um minuto essa coisada. Cara, olha meu dedo. Olha isso aqui. Deixa eu contar pra vocês. Tá uma merda. Serião. Eu peguei tétano e ainda não sei. Mas tudo bem. A gente tá aqui. Não faz oito sozinha em casa. Deixa seu like se você quer mais receita. E... É isso. Em casa, se cuida do corona, né, galerinha? Parece que elas tia... Ai, mentira. Tô falando sério. Ô. Por favor. Vou esperar dar o tempo. Se tu quer beijo no próximo vídeo, vai nessa foto aqui do meu Insta. E comenta cachorro quente. E eu mando beijo pras três primeiras. E do vídeo passado são essas. Um beijo. Suas lindas, maravilhosas e maravilhosos. Tchau.